Opa, salve salve família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, e nesse vídeo vamos falar de outra novidade para mobile, né? Afinal de contas, aí nos últimos dias temos tido bastante novidades de games para mobile, tá? Temos o Delta Force, que eu também vou falar novamente aqui com vocês. Mas nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o novo MMORPG para mobile, PC e mobile, o Teresland, que já é muito conhecido aí de todos nós. É um jogo que tem uma proposta de ser um jogo bem similar à World of Warcraft e dando praticamente ao jogador a possibilidade de poder jogar aí um multiplayer com amigos, explorar, fazer missões, dungeons, enfrentar chefes, tudo aí cooperativo. Então é uma proposta bem legal, já recebeu betas inclusive aqui para o Brasil, tá? E a boa notícia que eu tenho para vocês é que o jogo vai ganhar um novo beta. E eu vou ler as informações aqui. O mais importante são as regiões, né? E basicamente as localizações em relação a idiomas, tá? Que é algo que a galera queria muito saber. E eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre justamente idiomas, onde vai chegar, onde será o novo beta e tem notícia interessante para compartilhar com vocês, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal, sem mais enrolação. Bora de vídeo, galera. Então, estamos aqui já dentro do Facebook oficial do jogo. Também temos essa postagem no Twitter e todas as redes oficiais do jogo. Há pouquíssimo tempo o jogo anunciou aí um novo trailer, inclusive que vocês estão vendo de fundo aí, que é o trailer de anúncio aí do seu novo teste beta do jogo aí, que vai rolar em novembro. O jogo também está atualmente aí em fases de betas aí, já está fechado há pouquíssimo tempo. E os desenvolvedores aí anunciaram que em novembro teremos outra beta do jogo, outro close de beta do jogo e tem informações interessantes. Então, vou trazer aqui para vocês, tá? Vamos lá. Teresland, né? Da Instituto Teresland 2, que é o beta, né? O beta fechado está chegando em novembro. Jogadores de PC e móveis, né? Que são celulares, da Europa, Ásia, América, vão desfrutar de conteúdos mais ricos. Portanto, nós aqui já estamos inclusos nesse novo beta que vai rolar em novembro, tá? Estamos a preparar... Essa é a parte mais importante dessa informação. Estamos a preparar ativamente suporte multilinguas. Estamos aqui, então, falando de idiomas, tá? E aqui não quer dizer dublagem, mas localização. O que significa que o jogo virá com ali as legendas dos países que eles mencionaram. Então, vamos lá. Inglês, português, espanhol, alemão, russo e francês. Então, eles confirmaram que o jogo também vai ganhar aí, já no seu novo beta, a versão em português, galera. Isso é a notícia muito importante de algo que nós esperávamos, né? Algo que nós já aguardávamos, né? Além do Tales Land, né? Além desse trailer belíssimo aí, esse anúncio aí, eles prometeram aí que vão trazer novidades realmente incríveis aí, tá? Estão planejando abrir ainda mais servidores. Então, para os jogadores ficarem atentos, tá? Então, em novembro, nós teremos esse aberto aí, que parece ser um beta em uma escala maior. Segundo as informações, o jogo vai trazer novos conteúdos, melhorias, tudo o que ocorreu nos betas anteriores aí, no beta anterior. Eles vão pegar todas essas informações, vão melhorar o que podem melhorar e trazer uma experiência ainda melhor. E essa notícia, realmente, que ele vai chegar em mais uma vez aqui para o Brasil oficial, nas Américas, né? E localizado com o nosso português. Então, isso é uma notícia muito interessante, algo que a galera queria saber, tinha dúvidas. Então, muito provavelmente, o jogo também, já para o lançamento, nós sabemos exatamente quando vai ser, teremos o português, que é algo hoje meio que crucial. E nós não tínhamos ainda essas informações certas, tá? Então, de quebra, aí a informação de um novo beta de Tales Land oficial aqui no Brasil, né? Em novembro, e também a confirmação do suporte, né? Da língua em português, pelo menos em menus e legendas, localizado, tá? Dublagem já é outra história. E aí, nem sabemos se terá ou não, creio eu que não. Mas só de ele vir em português, menus, legendas, tudo explicadinho, já é notícia muito interessante. Como eu expliquei para vocês, o jogo também foi mencionado pela Level Infinity na Gamescom, e teve realmente uma recepção muito boa, a galera curtiu bastante, ele vai vir para a PC e para a Mobile. É um jogo super aguardado, e eu tenho esperança de que realmente ele possa ser algo que possa dar, de fato, um frescor a toda a comunidade de MMORPG para a Mobile, que vem aí meio que se acostumando com mais do mesmo aí. A gente aqui do canal sabe que a gente sempre está trazendo um MMORPG aqui, outro ali, e nós sabemos que realmente carecemos de algo diferente, de algo que possa trazer para os jogadores, ao mesmo tempo que traga algo que eles curtem, né, que é o cooperativo, jogar com o player, mas também possa trazer alguma coisa de nova, de inovador, um frescor para esse gênero. E Tales Land, ele tem tudo para ser esse jogo, está sendo desenvolvido aí realmente com muito carinho, com muita qualidade. A Level Infinity chegou, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde chegaria também localizado. Ele vem realmente com tudo aí, já teve um beta oficial para nós aqui do Brasil, e agora outro, e dessa vez também com a localização com o nosso português, beleza? Espero que vocês tenham curtido, até o próximo vídeo, um abraço, fiquem com Deus, fui galera!